Gente, hoje nós temos uma roleta muito especial, porque hoje quem vai comandar a roleta vai ser o Silvio Santos! Mas é, atenção auditório, vai começar a roleta especial, é, é, você tá certo disso, vai girando, girando a roleta, girando, girando, é, é, isso, e a roleta dos inscritos! Isso, primeira roleta dos inscritos, e a roleta dos inscritos funciona assim, pra quem ainda não conhece, né, a gente explica, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, e, podemos girar o Silvio? Girei já! Mas é, atenção, atenção auditório, se prepare o gireiro de roleta. Gente, é a primeira vez que sai o assiste com a família. Quem puder chamar alguém da família pra assistir junto, mamãe, papai, irmão, irmã, cachorro, gato, papagaio, o que for, gente, chama! Quem não puder, não tem problema, o importante é assistir, tá bom? E agora, Silvio, a gente pode girar a roleta das pigs agora, Silvio? Ai, mas é, auditório, atenção, se prepare que vai girar a roleta, girando! Girei! Vamos lá, e vai caindo, Robby! Então, agora, nós já podemos dar play, gente, bora pro jogo, Duduzinho? Bora lá! O Robby é no shopping, gente. É no shopping, no mal, mal, mal. Ai, isso, volta, obrigado, galera. Ó, eu vou ler a regra do Robby. Sua trap, buraco negro, é muito poderosa. Certamente, é o fim de quem estiver por perto quando ela for colocada no shopping. Quem será que vai ser? Ô, Bidu, pode dar play, Bidu. Não, menti, mulel. Cadê o Bidu, ele caiu? Eu tô aqui. Dá play, filho. Já tem play. Dá play. Ó, Bidu, a pessoa que é pig, ela tem uma trap muito poderosa. A hora que ela colocar a trap e chamar teu nome, você não escapa. Você tem que ir pra trap dela, tá bom? Entendi, meu. Ih, mas não compreende. Enquanto isso, a gente vai tentando escapar. Gente, eu preciso da madeira, gente. Quem tá com a madeira? É você que é, Bugolzinho, meu amiguinho. Oi, eu. Nunca se esqueça que eu sou teu amiguinho, tá, Bugol? Tá, Gabol. Tá, Gabol. Bidu, corre, Bidu. Corre pra onde? Fica bom. Corre pra onde? Ih, eu tento, gente, esconde, sei lá. Quantas traps eu tenho? Gente, sério que vocês estão escondidos? Vamos! Ah, vambora, mano. Cadê a coragem? Corre, corre. Ah, vocês estão escondidos? Você tem duas traps. Eu vou te esconder em um lugar melhor ainda. Gente, a gente precisa escapar dessa pig e não ficar escondido. Mas dá medo, Biano, de sair. Isso! Ai, eu errei o tiro! Boa! Tio Bianco, você tem arma, véi? Peraí, você colocou trap? Eu não te chamei! Eu tenho arma, Bidu! Eu posso dar tiro na Pig. Até me salva! Bidu! Mas eu não tenho! Eu nunca nem te vi! Para de me chamar, coisinha! Eu nunca nem te vi! Coisinha é boa! Coisinha da sombra, sai pra lá! Primeiro, primeiro! Alguém pegou a chave, Lu? Eu não! Ela tá aqui embaixo! Ai, pra lá, coisinha do mal! Primeiro, primeiro! Primeiro é fugir de você! Oi, Bianco! Sai, sai! Você morreu, véi? Não, ainda não! Ai, Rio, Dono! Quem pegou a arma? Tem munição aqui embaixo da escada rolante no canto! Eu não tô com a... Tchau! Vem aqui, Bianco! Sai, sai! Obrigado, pai! Você salvou o time! Agora eu vou poder usar o cartão! Ai, 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 ai! Sai, mano! Sai! Peguei! Ah, você pegou! Corre! Vai lá! Usa lá, André! É aqui, André! Volta! Vamos escapar dele, gente! A gente consegue! Quem pegou a arma? Eu ainda tenho duas traps para serem usadas! Cadê o Sr. Victor? Tô andando, procurando alguma coisa! Fala alguma coisa! Oi, Sr. Victor! Cri! 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 Bidu! Vai lá, André! Rápido, mano! Eu sei que ele tinha caído do jogo! Eu te adoro! Ah, se ele falou Bidu, então ele tá vindo atrás do Bidu! É isso? Isso! Eu te adoro! Não me pegue! Cri! Eles pegaram alguma coisa? Opa! Opa! Isso! Boa! Agora eu vou me vingar de você, Biano! Você nunca se vingará de mim, porque eu vou fugir daqui e escapar de você! Amiguinha, espera ele! Rápido! Rápido! Espera, pegaram a chave já! Vai, Zizi! Eu acredito em você, Zizi! Ah, não! Isso, Zizi! Vai! Tã-tã-tã-tã-tã-tã! Sai! Vai! Vai! Zizi! Vai! Vai, Zizi! Já deu, Zizi! Já, Biano, já Acho que já foi tudo usado, só tava o André com caverna branca! Vamos, tá! Vem aqui, Dudu! Agora é a hora, precisamos nos separar! Só falta uma pessoa chamada André Detona, que terá coragem de usar a chave branca, sabe? Vai lá, André, se sacrificar tu�을! Não, Drá! Vem aqui, André! Vendo! Vendo aqui! Vendo aqui, procura! Eu já tinha ido na hora que você falou Sobe lá em cima, sobe lá em cima, Bidu Sobe lá em cima, Bidu, e passa pela porta Vai, segue reto, vira esquerda Pula, pula, pula O Bidu foi o único Lógico, mano O que aconteceu, cara? Você não usou o poder O que é que eu não sei de nada? Deixar pro final Usa agora que você ficou sozinho lá Eu vou girar a roleta, papai Bora, vamos pra próxima, gente Ô Silvio, posso girar a roleta? Ah, já tem seu auditório, é vamos pra roleta da sorte Tirei, vamos lá e vai, Caio A rolê, rolê, Dudu, você não sentou rolê O palhaço, tomara que você jubilinha Ô, bugou Ai, bugou Vai, tá pronto, galera Tá pronto, deixa o cloro Bora, bora, bora Silvio Santos, canta uma musiquinha aí pra nós Aí, é, Silvio Santos, vem aí Lá, 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 lá Oi É, mas a pipa do vovô não sobe mais Oi É, mas é, 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 vamos chamar no palco o senhor Victor Bom dia Bom dia Esse palhaço ama palhaçada Por isso vai contar piadas no circo E todos param para rir por 10 segundos Não seja eu Nossa, tudo vai pegar Eu quero ser eu Eu quero ser eu Eu quero ser o iBugou Eu quero ser o iBugou Tá play, Bidu Eu queria que eu fosse o iBugou Mas Não Não, né Eu também queria que eu fosse o iBugou Eu também queria ser Eu queria muito que eu fosse o iBugou É mais chance a gente escapar Sabe por que, Bidu, que a gente quer que seja o iBugou? Eu sou o melhor Ele não sabe contar piada Realmente, eu sou o melhor contador de piada que essa terra já viu Vamos, Bidu A gente precisa pegar chaves e sair daqui Eu vou contar piada do pintinho Tá rápido, hein Pode contar piada do pintinho Não, não é você que conta piada É o Pig É o Dudu Ele nasceu Tá, conta piada do pintinho, Bidu Piu, 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 piu Meu Deus do céu Pode contar do pintinho caipira? Pode Vocês conhecem a piada do pônei? Não vem querer repetir piada do pônei todo dia, não Não, piada do pintinho caipira Ó, tem o palhaço e tem a vaca A vaca gosta de palha crua E o palhaço gosta de palha assada Não Até oito e quarentenho Ele tá parado Ô, Bidu, você tem que parar e rir, Bidu Pode correr, pode correr, gente Mesmo que ele imitou a piada ruim do Biano, mas você tem que parar pra rir Isso Meu Deus Qual que é o pintinho caipira, Bidu? Tô curioso Pir, pir, pir Meu Deus do céu O que é isso? É um melhor que o outro nesse jogo Meu amigo, só piada ruim Eu só vou usar mais uma piadinha Não, 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 calma, calma Ih, agora deu ruim, bugou Não, Dudu, não, Dudu, calma, calma Calma, vou chegar um pouquinho mais perto daí, vou Aê, aqui tá bom, vai Não, Dudu, não Ok, tem ouvidos, mas não pode ouvir Um milharal Ah, não, um milharal, não, Dudu, oito segundos, não Não faz sentido, eu não entendi nada Não entendi nada Nem eu, eu só tô lendo as piadas Meu Deus do céu, sério Um milharal Agora, gente, nós vamos com o Pig Nova na roleta Qual que é o Pig Nova, pai? E pra Pig Nova de hoje, nós temos o Foxy Nossa Quem tem o Foxy já vai equipando ele aí Equipar ele do dozinho Eu já equipei, pai, mesmo que não vai ser eu O Foxy é no circo, que a gente acabou de jogar Circo E eu vou ler a regra do novo Pig Ele é muito rápido e não perdoa ninguém Porém, Polly está atento e sempre coloca ele na cadeia do circo Essa foi uma ideia de um inscrito Eu só adaptei um pedacinho da ideia do inscrito Vai funcionar assim, gente Como ele é muito rápido, todo mundo precisa andar É o André Como ele é muito rápido, todo mundo precisa andar agachado Pra simular a velocidade dele Porém, quando ele mata alguém O nosso policial, Polly, prende ele E ele tem que ir lá dentro da jaula E ficar preso por 30 segundos Depois disso, ele consegue fugir de novo Porque ele é muito esperto Eu também estava esquecendo Bidu, aperta CTRL Você tem que andar só agachado Isso, só pode andar assim, Bidu Poink, poink, poink Poink, poink, poink Poink, poink, poink Poink, poink, poink Poink, 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 poink Poink, poink, poink Poink, poink, poink Poink, poink, poink Dica, galera Não sejam o primeiro a morrer Ai, pernil Sério? Eles vão ficar todo mundo no meu lugar Eu vi a morrer do meu amiguinho Agora você tem que ficar aí, amiguinho Cadê o leão, André? Não, não é esse leão Esse leão tá feio Eu quero o leão fofinho Nossa, tio, que leão bravo, hein? Viu que leão bravo, Bidu? Dá medo, né? Nossa, eu fiquei com medo Não vai nem dormir de noite Nossa, tá muito lagado O Dudu teleportou pra mim Corre, Bidu, corre, Bidu Papai, me ajuda, pai Corre, Bidu Eu nem tô falando ele correndo atrás de mim Eu te defendo, filho Foge dele Quem será que eu pego? O pai ou o filho? Nenhum dos dois Pega o seu Victor Que tá quietinho Eu não tenho nada a ver Eu duvido você vai pegar, André Sente aqui Sou o mais ligeiro de todos Eu sou conhecido como Papa Léguas Colecido Ele é colecido Pá, colocou uma armadilha Não, 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 não Que lindo Ai, eu vou pegar você Não, 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 não Ele não vai Obrigada, Bidu Você salvou Minha gente, salvou Quem morreu? O Bidu Bidu Agora de cá fez 30 segundos André, você entra dentro da cela Quando você entra dentro da cela A gente começa a contar o tempo Eu vou ajudar vocês a contarem aqui Ele vai ficar até 7 e 7 7 e 7 Vai, gente A gente consegue fugir Corre Olha, eu vou dizer pra vocês Que essa é uma pig de nível 3 Mais ou menos, né? Não, acho ela nível 5 Não, se você achar vermelha Vamos colocar um 3,5 nela É um quadro É, tipo um 3,5 Piano Não, Piano O papai morreu? Eu não vi ele vindo Dudu, pega a madeira, tá ali Até quando? Tá ali, ó Ali atrás aqui 19 Eu sou a raposa Pão, pão, pão Pão, pão Pão, pão Vai, Dudu Eu confio Até quando, gente? Até 19, Dudu Não, até 17, você falou. Não, 19, 19. 19, tá. Vai, 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 Dudu. Ai, ele tá solta. Eu vou pegar vocês. Calma, gente. Você tem que sair daí, Dudu. Calma, Dudu, calma. Eu sou a raposa, mais rápido. Ai, corre, corre, corre. Não. Eu vim aqui. Ó, Sr. Victor, volta um pouquinho, Sr. Victor, please. Sr. Victor. Tudo meu. Aí ele vai poupar o Dudu. Dudu vai ser o último. Não, sai. Vai, volta, Dudu, volta, volta. Volta, Dudu, pega a chave branca. Não, não volta, ele tá vindo. Sai daí. Dudu, você vai pegar a chave branca, Dudu. Pois não vai ser essa vez, meu querido. Quem disse que não, amigo? Mano, o Dudu é muito esperto, mano, sério. Quem disse que não, Dudu? O Dudu é muito esperto, cara. Vai, vai, vai. Desativa, desativa. Aí, boa. Vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo. Não. Calma aí. Como? Ah, largou pra mim. Senhor Victor, é pra você, Senhor Victor. Você pode fugir. Tem como? Tem. É só pegar o código. Ah, achei que tava aberto. Ele nem entrou na cela ainda. Você vai conseguir fugir. Tomara. Pera. Entrou. 5 e 5 até 35. 4 e 35 ele volta. Meu, é muito impossível. Vai, não acredito. Ele vai morrer na praia, gente. Ele vai nadar, nadar e morrer na praia. Gente, gente. Senhor Victor, eu confio. Vai pelo lado esquerdo. Não. Vai, ele volta. É, pelo lado esquerdo. Eu tenho que estar igual? Em 35, agora. Ah, não. Ih, não deu. Você já sabe a estratégia, Senhor Victor? Não deu. Mas não adianta. Já era. A gente vacilou porque a gente não pegou nenhuma vez a arma. Pois é. É, cadê nosso querido amigo Senhor Victor? A gente tem algo a favor. Ele não sabe onde o Senhor Victor tá. É, ele vai ter que estar procurando. Peraí, eu vou... Gente, vou usar meu cheiro, ó. Eu vou localizar meu cheiro. Vou localizar meu cheiro? Peraí. Você vai localizar teu cheiro? Achei o Senhor Victor. Ai, não. Gente, ele pegou... Corre, Senhor Victor. Ele pegou o código. Corre, corre. Não acredito. Seu Victor. Não acredito. Mesmo que seja impossível. Senhor Victor, vem aqui na minha frente, Senhor Victor. Não, é impossível, Dudu. Vem aqui, Senhor Victor. Não adianta. Vem aqui, Senhor Victor. É impossível. Vem aqui, Senhor Victor. Olha pra mim, Senhor Victor. Aí, conseguiu. É uma chance. É uma chance. Tá bom, Senhor Victor. Não quer brigar comigo, então... Olé. Olé. Não ia ter como sair dali. Não ia ter jeito, não tem. Não tinha escapatória. Muito legal, mano. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Duvido, só que eu assisti o vídeo até o final. Valeu, dois. E tchau. Valeu, gente. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor.